...tá atenta e vai sempre insistir para que os criminosos sejam punidos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem. Doutor Aloysio, depois Zé Dinho Benz e depois Gonzaga Patriota. Excelentíssimo senhor presidente Marquezelli, senhores parlamentares, junto-me aqui ao deputado Maurício Teixeira, ao deputado Luiz Couto, ao deputado Janete e todos dessa casa para fazer uma homenagem à Comissão Pastoral da Terra. São 36 anos de luta que se comemora agora em junho. A Comissão Pastoral da Terra tem como missão, convocada pela memória subversiva do Evangelho da Vida e da Esperança, fiel ao Deus dos pobres, à terra de Deus e aos pobres da terra, ouvindo o clamor que vem dos campos e florestas, seguindo a prática de Jesus. Trago à vossa excelência um pedido, um requerimento, para que essa casa, no mês em que a Comissão Pastoral da Terra comemora 36 anos de fundação, que se faça uma sessão solene em homenagem a essa instituição. Deputado Edinho Bens, depois Gonzaga Patriota e depois Chico Lopes. Inicialmente, quero registrar com muita alegria a presença do sempre deputado federal, hoje deputado estadual Serafim Vezon, que faz uma visita aqui no plenário na Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo deputado, hoje faz exatamente 20 anos que a torcida de Criciúma, obviamente os catarinenses, Criciúma Esporte Clube, comemorou o seu...